Essa benção tão importante pra atrair cura, né? Pra manutenção da nossa saúde física, onde nós reconhecemos a Shem como nosso criador e mantenedor da vida nessa brahá importante, que é a Sharia Tsar. Agora, nós vamos fazer a brahá da Neshama, tá? Ela está aqui no Sidor da Rabada que eu estou usando, na página 6, no Sidor da Sefer, na página 17. Vamos lá? Elokai Neshama, shenatata, bitechorachhi. Atavirata, atata yitzarta, atata nefarta bi. Veata meshamera bekirbi, veata atid litela mimeni, ulecha hazira bile atid lavó. Kol zeman, shekha Neshama bekirbi. Moda ani, lefaneha, ha-shem, elokai, velohe avotai, ribonkol ha-ma-assim, adonkol ha-neshamot. Baruch ata ha-shem, ha-mahazir, neshamot, lifgarim metim. Pronto, fizemos a brahá, que é a brahá da alma. Agora, nós vamos passar para a brahá das bênçãos matinais, tá? Após essas. Aqui tem outra observação que eu vou ler para vocês aqui no Sidor da Rabada, que diz o seguinte. As seguintes bênçãos matinais devem ser recitadas mesmo se elas não se aplicam à pessoa. Como por exemplo, se ficou acordada durante toda a noite e não trocou suas roupas. No entanto, se uma pessoa ficou acordada a noite toda, deve recitá-las apenas depois da aurora. Se dormiu durante a noite, pode recitá-las logo após levantar-se, desde que seja após o meio da noite. Não se deve ocupar com nenhum a fazer, nem mesmo a estudo da Torá, antes de recitar as bênçãos matinais. Birkot ha-shahá. Veja as leis adicionais na página 440. Olha, essas orientações para mim são preciosíssimas. Porque a gente tem que fazer tudo certinho, né? Diante de Hashem. Vamos lá, eu amo essas Birkot ha-shahá. Elas são muito lindas, tá? Eu quero lê-las em hebraico e português. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar para não me perder aqui. Porque a gente olha em uma página e olha na outra, né? Não posso me perder, que eu faço direto do hebraico. Vamos lá. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que dá ao galo entendimento para distinguir entre dia e noite. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que liberta os presos. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que indireta os encurvados. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os despidos. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que dá força ao exausto. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que proveu-me com todas as minhas necessidades. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que exige o povo de Israel com poder. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que curva-me com todas as minhas necessidades. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, 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 vocês vão pegar da Sefer, vocês vão encontrar a orientação nele. Deixa eu ver qual é a página, tá? Só um minutinho. Ai, perdão. Aqui tem... Tem a orientação, que é uma divisão, tá? Na hora que a mulher... Porque tem Xelua Sanigoi para homem e para mulher... Xelua Sanigoiá. Aí uma diferenciação, nessa parte vocês vão ver no Sidu, dividido. E tem a parte aqui que o homem fala Xelua Sanigavad e as mulheres falam Xelua Sanigifra, tá? Foram essas bênçãos que nós acabamos de fazer. E tem a outra braha que nós vamos fazer aqui, que é que os homens falam Xelua Sanigishá e nós falamos Xelua Sanigir Tsonó. É a que eu vou fazer agora, ok? O que é que eu dou Xe Barucho, né? Considere que eu estou parando a braha para explicar para vocês. Baruch Atá Hashem, Elokeinu Melechá Olam, Xelua Sanigir Tsonó. É nessa aqui. Tá? Que quer dizer... Bendito seja tu eterno, nosso Deus e do Universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Tá? Essa aqui, a gente encontra a tradução dela aqui no Sidu da Sefer, tá? A gente encontra a tradução. Eu estou falando de cabeça. Deixa eu pegar aqui como está escrito aqui no meu Sidu. Que me fizeste conforme a tua vontade, certinho. De tanto repetir, já memorizei. Então, nós somos privilegiadas por sermos mulheres. Baruch Atá Hashem. Nossa conexão é muito forte com Atá Hashem. E agora, nós vamos para a bênção, que é de pé, né? Que está aqui. Todas essas coisas que nós fizemos aqui, essas brahote, elas têm que ser de pé. A orientação, esqueci de falar com vocês no início. Tá? Todas são de pé. Agora, nós vamos para uma brahá. E após fazer essa brahá, não se responde a mim, o que está orientando aqui. Baruch Atá Hashem, Elokeinu Melchaolam, Hamavir, Shená, Me'einai, Utenumá, Me'afpai. Quer dizer... Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos meus olhos e a sonolência das minhas pálpebras. Certo? E agora, nós vamos continuar. Gente, eu estou fazendo as brahote bem assim, devagar, porque é para vocês prestarem atenção na pronúncia. Mas as minhas rezas, eu já faço elas bem rápidas, tá? Porque é muito tempo rezando, então eu já consigo fazer. Mas para vocês aqui, eu vou fazer pausadamente por isso. Vamos lá. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. E eu vou fazer pausadamente por Deus e a sonolência das minhas pálpebras. Agora, nós vamos fazer as duas berahotas que correspondem ao estudo de Torá. Quando nós fazemos essas duas berahotas, que são as bênçãos anterior e posterior ao estudo, nós já temos cobertura para estudar Torá durante todo o dia, tá? Então, nós fazemos no Sharrarit e ficamos com essa abertura de leitura de Torá. Não há necessidade de repeti-la. Por isso que eu estou falando. Vamos lá. Aqui, normalmente, faz essa berah. Prontinho. Fizemos as berahotas para estudar Torá. Agora, nós vamos entrar na parte que é muito importante, que nós vamos recitar a bênção dos Kohanim. Logo em seguida, tá? Vamos ficar bem com bastante temor. Nós já estamos com temor, né? Estamos procurando aprender as rezas. E nos conectar com a Kadosh para o Ru, para essa berah. E nos conectar com a Kadosh. Issa Adonai Panavelecha Veiasemlecha Shalom. Essa parte aqui, eu acabei falando o Virhunecha na Abraha. Quero fazer uma correção, tá? Eu não vou fazer novamente Abraha para não tomar o nome de Hashem em vão. Mas o certo é Virhunecha e não Virhunecha, como eu fiz. Correção. Tá? Vocês vão corrigir quando vocês pegarem o Sidur. Tá na página do Rabalho, na página 10. E na página do Sidur aqui da CF. Deixa eu ver para passar para vocês. Para vocês saberem onde é que está. Ai, gente. Eu passo para vocês no texto, tá? Que eu colocar do Sidur, do vídeo aqui. Eu vou colocar porque eu não estou achando ela. Eu sempre me perco com ela aqui na hora de procurar essa Abraha. Onde é que fica? Mas vocês veem aí. Vocês acompanham o Sidur, tá? Para a gente não perder tempo. Vamos adiantar. Vamos lá. Então, agora nós vamos prosseguir. Eu vou traduzir para vocês aqui essa parte. Que diz, e eles colocarão meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei, né? Eu vou traduzir para vocês. Eu gosto demais dessa Abraha. Porque ela fala muitas coisas importantes que nós temos que fazer, né? Eu vou traduzir para vocês.